Faz assim, amor, assim, ó Minha tristeza é levando embora Sim, se sente de mim, amor Meu coração, ele encheu de alegria Brilha como o sol, seu amor Eu não troco por nada nesse mundo Com Jesus, pra cima eu vou, me envio, me envio Vou, vou pra onde vem o sol Vou pra onde vem o amor Com Jesus, eu vou Vou, pra onde tira, não tem fim Só levia para mim Jesus Cristo me salvou Faz assim, amor, assim, ó Quando eu chegar no céu Vou, ter em mim primera Contou nessa galera animada Com a festa do mestrado Já começou Meu coração, ele encheu de alegria Brilha como o sol, seu amor Com Jesus pra sempre, 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 sempre Vou pra onde eu me vou, vou pra onde eu me vou Com Jesus eu vou Vou pra onde o dia não tem fim, só a dia para mim Jesus Cristo me salvou Vou pra onde brilha o sol, vou pra onde brilha o amor Com Jesus eu vou Vou pra onde o dia não tem fim, só a dia para mim Jesus Cristo me salvou Tô vendo comigo assim, ó Tchau, tchau, tchau Eu vou pra onde brilha o sol, vou pra onde brilha o sol Vou pra onde o dia não tem fim, só a dia para mim Deus Cristo me salvou Vou pra onde brilha o sol, vou pra onde brilha o amor Com Jesus eu vou Eu vou pra onde o dia não tem fim, só a dia para mim Jesus Cristo me salvou Oh, 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 oh Eu vou pra onde o dia não tem fim, só a dia para mim Tchau, tchau.